Campinas realizou hoje a tradicional homenagem aos combatentes da Revolução de 32, que estão sepultados na cidade. A cerimônia aconteceu em frente ao Monumento Túmulo aos Voluntários, no Cemitério da Saudade. Nem a chuva atrapalhou a comemoração da Revolução Constitucionalista de 1932, em Campinas. O evento, na entrada do Cemitério da Saudade, contou com a presença de forças policiais, grupos de escoteiros e da população, que veio prestigiar a homenagem. O Paulo conviveu com essa história dentro de casa. O pai dele, aos 16 anos de idade, lutou na Revolução. Nós estamos num projeto rumo ao centenário, que daqui a 8 anos, a Revolução de 32 fará 100 anos da Revolução. Então, todos os anos a gente comemora, como sempre, mas a gente está num projeto grande de cada ano ficar melhor rumo ao centenário. O encontro lembra os 92 anos da Revolução, que teve início exatamente em 9 de julho. O movimento armado exigia uma nova Constituição para o Brasil. Os paulistas faziam oposição ao governo provisório de Getúlio Vargas, que chegou ao poder em 1930. O povo paulista se insurgiu contra a ditadura de Vargas e lutou pela constitucionalização do nosso país. Então, homens, mulheres, toda a sociedade se reuniu para defender os interesses da nossa liberdade. O mausoléu de Campinas, em homenagem aos combatentes da Revolução de 32, foi o primeiro a ser construído no Estado de São Paulo. Aqui, 16 deles que lutaram na cidade estão sepultados e homenageados. Esse é um mausoléu feito pela população de Campinas. Foi um dos primeiros mausoléus a serem feitos. Em 1935, já estava pronto. Foi feito com recursos arrecadados em quermesses aqui na região. Aqui estão enterrados 16 heróis que lutaram em 32 e perderam sua vida durante a batalha. A luta, que durou cerca de 120 dias, resultou em muitas mortes. Entre elas, a de uma criança de 10 anos de idade, Aldo Chiorato, que morreu em Campinas, em setembro de 1932. Ele era escoteiro e perdeu a vida durante um bombardeio causado pela, até então, Aviação Federal do Brasil. E antes mesmo do início da Revolução, em maio de 32, quatro estudantes morreram em uma manifestação contra Vargas. A partir daí, o movimento ganhou mais força. Em outubro do mesmo ano, os paulistas foram derrotados, mas o movimento não foi em vão. Deixou reflexos significativos para a história do país. Nós tivemos uma derrota em campo de batalha, mas dois anos depois nós conseguimos a chegada da nova Constituição. Conseguimos o voto da mulher, que era um dos pleitos do paulista. Então, nós moralmente nos sentimos vitoriosos e é por isso que hoje a gente está aqui comemorando.